...por disparos provocados por assaltantes no Vado Jequitinhonha. Ele perdeu o controle da direção e morreu ao bater em uma árvore. O Fantônio Pesce está chegando para contar sobre essa ocorrência. É, Fantônio, não é filme não. Só se for filme da vida real, né, Fantônio? Muito bem, Nicomédias. A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente, aliás, foi acionada para registrar um acidente na BR-116, próximo à cidade de Medina. Ao chegar ao local, os policiais viram uma carreta, cujo aspecto inicial era de que o motorista teria perdido o controle, bateu contra a árvore e morreu. Ao acionar a perícia, foi verificado que a situação era diferente, o que foi apurado até agora, que, possivelmente, esse motorista foi atacado por uma quadrilha na BR-116 e os bandidos atiraram contra o motorista. Há uma informação de que ele foi alvejado por, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo e teria perdido o controle direcional do veículo e bateu contra a árvore. Nicomédias, aí você pergunta, mas o que tinha de tão importante assim nessa carreta, Nicomédias? O que tinha que interessasse tanto assim aos bandidos? Em verdade, Nicomédias, pallets, ou seja, apenas estrado de madeira, uma carga sem utilidade nenhuma. Então, Nicomédias tiraram a vida de um trabalhador, tiraram a vida de um caminhoneiro, tiraram a vida de um cidadão de bem, tiraram a vida de um cidadão que estava transportando o progresso, estava em busca e, possivelmente, ele foi levar a mercadoria e estava de volta para casa, e a encontrar com a família e a Nicomédias, porque no caminho achou bandidos que atiraram contra ele, tiraram a vida dele. Então, agora, a polícia civil, até a polícia militar também está à procura de informações a respeito desse caso. Aqui, Nicomédias, vai valer aquele slogan que a gente fala todos os dias. Pode reinar o silêncio. Eu não posso dar muitas informações agora do que está sendo feito. Então, neste momento, ou nesse momento também, vai reinar o silêncio, Nicomédias. Mas você pode ter certeza, você que está em casa, não vai reinar a inércia, não. A polícia vai dar uma resposta para esse crime, uma covardia que fizeram com esse motorista, um trabalhador, cidadão de bem, que estava ali de madrugada, em busca de uma melhor condição de vida para ele, para a família dele. E aí, bandidos atacam essa pessoa, tiram a vida dela, deixam a família desamparada. Nicomédias, você pode ter certeza. No início da semana que vem, quem sabe, a gente já tem o antes, já teremos resposta aí. Vou repetir, pode até reinar o silêncio agora, mas não reina a inércia. A polícia está à procura e você, que é cidadão de bem, que sabe alguma coisa, pode ajudar. Diz que denunça o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Está dado o recado, Fantônio, disse que denunça o 181. Até porque, né, Fantônio, tem que pegar quem são esses responsáveis e responsabilizá-los. Porque vai que a gente está lidando aí com uma quadrilha, um bando, que já está disposto a praticar esses atos aí na rodovia. Daqui a pouco teremos outras vítimas, né? Então, é importante, importante a sua fala, eu endorço a sua fala. Quem tiver informação, 181, diz que denunça, e 190. Eu continuo contigo aqui, Fantônio, você vai contar outra ocorrência para mim aqui. Por favor.